E aí, gente, quem acompanha meu canal, Igor021, mano, vocês ficam falando que eu copiei o Mike021, não, mano, igual a mesa, eu assisto o canal dele, a mesma história, Gustavo, idiota, a mesma história que ele teve, eu também tive, o meu número da chamada foi 0, foi 21, aí eu apelidei de 021, entendeu, igual ele, mas não foi uma cópia, mas tá bom, a gente hoje vai jogar bola e a gente vai ter que acertar aquele gol ali, mano, eu não sei se vai ficar um vídeo muito legal, porque eu tô gravando com o celular, Ah, eu tô aqui com o meu câmera, dá um salve aí, salve, fala salve, salve, ae, moleque, grava aí pra nós, fica aqui, ae, grava aí, eu acertando a bola, Gente, olha aqui, eu vou ter três chances, eu vou ter três chances pra acertar aquele gol, aquele gol, entendeu, eu vou ter que acertar, ó, daqui, ó, que é todo invertido, ó, filma aí, faz a busquinha, Tá, 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 tá Perdi uma, vou pra segunda Olha aqui, filma aqui Filma aqui Agora filma lá o gol Calma aí, gente Desculpa, calma aí, deixa eu só dar um zoom Filma aqui, não se mexe É que ele tem 4 anos Deixa eu ouvir um pouquinho Valeu, não valeu? Valeu? Calma aí, calma aí Deixa eu tirar o zoom Ah, moleque Se eu fazer segunda Eu ganho, filma aí Ai, baixadinha, zica Abre, chave, né? Ganhou, pronto Não, ainda não Só tenho que dar Eu tenho que acertar mais uma vez Ah Pronto, filma Agora filma lá o gol Deixa eu dar um zoom aqui Galera, pra vocês verem Ah, filma aqui De que eu tô Não, pra continuar filmando Isso assim Calma aí, deixa eu tirar o zoom Filma aí, filma aí, filma aí Filma aí Filma aí, gente Filma aí, gente Filma aí Filma aí Ah, tá Chave, né? Uhum Gente Filma aí Filma aí Filma aí Vamos finalizar esse vídeo Mil likes Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se inscreva Fala Deixa seu like Deixa seu like Tchau Filma aí Foi Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Obrigado.